Fui convidado para visitar a sede da Motorola em São Paulo para conhecer o novo Razer 50 Ultra. E quem diria, já saí com um aqui na mão para poder trazer vídeo para vocês. E olha, o aparelho realmente representa um belo upgrade em relação ao seu antecessor, o Razer 40 Ultra, que já era um ótimo aparelho dobrável, mas nessa geração temos novidades bem legais. O aparelho está mais poderoso em desempenho, está mais poderoso em câmeras, está com uma tela externa muito maior, que melhorou demais a usabilidade, tanto que na maior parte do tempo é possível até ficar só na tela externa aqui do Razer 50 Ultra. E tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. O aparelho agora traz o chipset Snapdragon 8S Gen3, vem com 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, a bateria cresceu para 4.000 mAh, a tela interna continua com 6,9 polegadas e a tela externa agora traz 4 polegadas. Olha, o aparelho realmente está incrível, muito bonito, ainda vem com acabamento em viga leather, traz novas opções de cores e tudo isso eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Só que antes, quero pedir para você clicar no gostei para ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas e para ajudar o canal Big Geek a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa moral aqui clicando no gostei e você que anda não inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torna-se o Big Geek você também. E aqui está a caixa do Rezo A50 Ultra, esse unboxing será a raiz, vamos conhecer o conteúdo juntinhos, mas curiosamente o lacre já veio cortado, a Motorola deve ter cortado aqui para poder conferir o aparelho, mas está tudo na caixa, vocês vão ver que está aqui do jeitinho que vem de fábrica. Então aqui de cara a gente vê o aparelho e também vê essa outra caixinha, vamos conferir o que vem dentro dela. Na geração passada veio uma capinha protetora, será que virá nessa também? Aqui nós temos a ferramenta de remoção do SIM card. Ah, detalhe importante, já temos o preço oficial do Rezo A50 Ultra, ele será lançado aqui no Brasil pelo mesmo preço do Galaxy Flip 6, R$ 7.999, olha isso, hein? Então a Motorola quer bater de frente aqui com o smartphone da Samsung. E olha só, parece que temos capinha sim, hein? Vamos ver? Será que é isso? Ou será que eu estou sendo precipitado? Aqui nós temos o guia rápido, tive a impressão de que ele tinha mais alguma coisinha aqui, não. Fiquei só na precipitação mesmo, pelo formato aqui da caixa eu até achei que pudesse vir alguma capinha, mas pelo visto não foi dessa vez mesmo. Bom, aqui nós temos o aparelho, vamos deixá-lo de lado para a gente conferir o resto do conteúdo. Vamos tirar aqui o berço, temos aqui um cabo, deixa eu puxar aqui com cuidado, um cabo USB tipo C nas duas pontas, está aqui ó, USB tipo C nas duas pontas, e aqui nós temos um carregador de 68 watts, olha isso, hein? Com uma entrada USB tipo C na parte de cima, então temos aqui um carregador bem interessante, junto com o Razo 50 Ultra, gostei desse ponto. E por fim, mais nada na caixa. Bom, e agora vamos aqui conferir o Razo 50 Ultra, essa aqui é a versão na cor verde, que é uma das novas cores, inclusive foi a preferida de muita gente que esteve no evento da Motorola, a maioria das pessoas curtiu mais a cor verde, eu ainda continuo sendo mais fã da versão vermelha. Tem a vermelha, que eu não sei se ainda é a Viva Magenta, mas tem a Peach Fuzz, que é a laranja, né, a meia dourada, uma cor meio pêssego, tem uma versão na cor azul, que é um azul escuro, quase um preto, e tem essa aqui, que é a verde. Olha só, bonitona, né? Realmente é uma cor que chama bastante atenção. Então vamos ligar aqui o aparelho, e olha, ele está bem diferente em relação ao Razo 40 Ultra. Bom, visto de frente assim, parece o mesmo aparelho, mas aqui eu já consigo notar, por exemplo, a dobradiça, ela fica totalmente oculta nessa geração. Na geração passada, essa linha era maior, e agora a tela ocupa toda essa área, ao contrário da geração anterior, que só ocupava uma área. Já era uma tela muito grande na geração passada, 3,6 polegadas, maior do que a do Z Flip 5 e 6, que tem 3,4, e nessa geração, Motorola foi ainda além, com 4 polegadas. E aqui nós temos na parte inferior o acabamento em Vegan Leather, é uma textura bastante suave, as bordas são feitas em metal, e o aparelho traz uma espessura aberto de 7,1 milímetros, então um pouquinho maior nessa geração, mas é bom lembrar que a bateria aumentou de 3.800 para 4.000 mAh. Fechado, ele tem 15,3 milímetros, ficou um pouquinho maior também, contra 15,1 da geração passada. Mas como eu falei para vocês, ganhamos aqui em bateria, o que acaba sendo bastante positivo. Aqui no detalhe nós podemos ver dois microfones, porta USB tipo C, um dos alto-falantes, o outro alto-falante fica aqui na parte superior, o aparelho traz áudio estéreo, deixa eu abrir ele aqui completamente para vocês poderem ver, está aqui o segundo alto-falante, e também temos a câmera frontal, que traz 32 megapixels. Ele continua com as bordas semelhantes ao da geração passada, pelo menos eu fiz aqui algumas imagens, e eu não percebi diferenças na borda superior e inferior, para mim continuar com o mesmo tamanho. Aqui a tela, ela basicamente é a mesma, com 6,9 polegadas. E aqui a tela externa, deixa eu ligá-la aqui para a gente tentar ver, eu acabei desligando, na configuração inicial ela não vai funcionar, mas depois eu vou mostrar melhor os detalhes. A tela externa tem 4 polegadas. As câmeras agora trazem 50 megapixels, temos o sensor principal e uma lente telephoto, com zoom de duas vezes em relação à câmera principal. A lente ultra-wide foi retirada, foi trocada aqui por uma lente telephoto nessa nova geração. E aqui nessa lateral temos a bandeja, vamos rejetá-la para a gente dar uma olhada, ver qual que é a configuração. Ele só traz slot para um SIM card, bem curioso esse formato que eles usam aqui, realmente está bem claro que foi ocultado aqui, a entrada para o segundo chip. Então ele só suporta um chip físico, e não vem com entrada para cartão de memória. Você pode utilizar outros chips, porém no formato E sim. Mas achei estranho, de verdade achei muito estranho essa bandeja. Poderia a Motorola ter colocado aqui o suporte a dois chips físicos, já que tem esse espaço físico. Se pelo menos tivesse diminuído o tamanho, eu entenderia melhor essa situação. E aqui mostrando mais uma vez a dobradiça, que está menor, está mais discreta nessa geração, e ela fica completamente oculta quando o aparelho está aberto. Aqui mostrando melhor em detalhes a tela interna, a tela dobrável do Reso 50 Ultra, e a príncipe ela não mudou tanto assim. Temos uma tela com o mesmo tamanho de 6,9 polegadas, é uma tela AMOLED dobrável, com resolução de 2640x1080 pixels, taxa de atualização de 165 Hz, suporte ao HDR10+, 1 bilhão de cores, porém o brilho aqui mais do que dobrou. De 1.400 nits da geração passada, agora temos um total de 3.000 nits. É uma tela extremamente brilhante, que vai garantir uma excelente elegibilidade, mesmo quando você estiver utilizando esse aparelho sob o sol. E olha, realmente é um brilho bastante alto. Está aqui mostrando o brilho da tela. Ela deve alcançar um pico ainda maior, quando você estiver com uma luz muito forte, batendo aqui no display, como a luz do sol, por exemplo. Mas a gente consegue perceber que essa tela, que já era excelente na geração passada, está ainda melhor nessa geração. Mas continua com o mesmo tamanho, as bordas também aparentemente são as mesmas aqui, a moldura está bem parecida. E para poder mostrar isso melhor, eu estou aqui também com o Razer 40 Ultra, com a geração passada. Então está aqui os dois lado a lado, e reparem que as bordas aqui parecem ser as mesmas nos dois aparelhos, não percebi diferenças. O mecanismo aqui na área da dobra parece estar um pouquinho diferente, parece ter mudado um pouquinho também. Vou desligar as duas telas para vocês poderem ver. Está aqui mostrando o vinco. Ele parece estar um pouco mais destacado no Razer 40 Ultra, mas eu já usei bastante esse aparelho, então isso é normal. Enquanto que no Razer 50 Ultra aqui, ele está menos perceptível, mas os dois trazem aqui o vinco aparente. A gente consegue perceber o vinco quando passa a mão aqui no aparelho. Ele está menos destacado aqui no Razer 50 Ultra, eu consigo senti-lo menos aqui, mas em nenhum dos dois aparelhos isso acaba incomodando. Mas aqui olhando a tela interna, a gente realmente não nota grandes diferenças. O brilho mais do que dobrou nessa geração, mas ele já era muito bom na geração passada. Agora, quando fechamos o aparelho e olhamos aqui para a tela externa, aí aqui a gente já consegue ver uma grande vantagem a favor do Razer 50 Ultra. A tela externa já era grande no Razer 40 Ultra, trazia 3,6 polegadas, e está ainda maior agora no Razer 50 Ultra, com 4 polegadas. Isso fez com que a legibilidade fosse muito boa, mesmo quando você está utilizando o aplicativo tradicional pela tela externa, como o Gmail, por exemplo, olha como a gente consegue ter uma boa visualização, mesmo usando aqui a telinha menor. Então, em muitos momentos, você nem vai precisar abrir o aparelho para poder conseguir consultar um aplicativo, para poder interagir com ele, mas se você quiser mais conforto, é claro, temos aqui uma tela enorme de 6,9 polegadas, realmente uma tela bastante grande. E aqui mostrando os dois aparelhos, visualmente não mudou tanta coisa assim, mas a gente percebe que a tela esticou aqui. Outra mudança está aqui na região da dobradiça, ela fica completamente oculta quando o aparelho está aberto, na geração passada não era assim, era um formato um pouquinho diferente, a gente tinha aqui essas duas linhas metálicas, e agora não, agora ela já vai direto para a parte traseira, então mudou um pouquinho aqui o mecanismo na região da dobradiça. E nessa geração, o aparelho também ganhou a proteção IPX8, então ele pode ficar submerso em até 1,5m de água por 30 minutos, sem sofrer danos, algo que impressiona também se tratando de um dobrável. Ele não é o primeiro a trazer esse recurso, mas ainda assim pressiona. A geração passada só trazia a proteção contra respingos, então mergulhá-lo na água, com certeza, iria danificá-lo. Temos um display aqui de 4 polegadas, é uma tela AMOLED com 1 bilhão de cores, taxa de atualização de 144 Hz, e inclusive ela traz suporte ao Dolby Vision e ao HDR10+. É uma tela de primeira linha, é um display que tecnicamente não deixa nada a dever para as telas principais de vários aparelhos. Ela traz 4 polegadas e resolução de 1272x1080 pixels, e uma densidade de 417 ppi. Ela conta também com proteção Gorilla Glass Victus. E essa tela consegue ainda chegar a um brilho máximo de 1400 nits, olha só como o brilho dela é bastante forte. E aqui na tela externa, você pode fazer esse gesto de pinça, para ter uma geral de todas as telas iniciais, e aqui eu posso também deslizar para a esquerda ou para a direita, para alternar entre as telas. Ele traz aquele formato circular, então essa é a primeira tela, se eu for até o final, ele volta aqui para a tela inicial, você consegue aqui fazer a transição. Então aqui, por exemplo, eu tenho os atalhos para os aplicativos, eu tenho só 8 agora, mas eu posso adicionar mais. Posso aqui colocar até mesmo jogos, o legal é que, pelo que eu vi aqui nesse momento, ele traz nenhuma restrição aqui de aplicativos que podem ser utilizados na tela inicial. Estou marcando tudo aqui, ele está permitindo utilizar esses aplicativos, olha isso. Vou deixar esses por aqui por enquanto. Olha só, tem aqui uma lista completa de aplicativos que eu posso abrir até mesmo jogos. Então aqui eu tenho essa tela inicial, a tela de aplicativos, aqui eu tenho de contatos também, agenda que eu posso sincronizar, aqui também sincronizar o clima, deixa eu habilitar aqui a localização atual para poder mostrar para vocês. Está aqui, olha que tela bonita de clima. E também tem uma tela de jogos, inclusive vários deles aqui são projetados para se aproveitar melhor da tela externa do aparelho. E aqui eu posso adicionar outros widgets também, olha só, tem os Moto Widgets, agenda, Chrome, Facebook. Então por aqui eu consigo ter vários widgets, posso ter vários deles aqui diretamente na tela inicial e eu posso virtualmente abrir qualquer aplicativo. Olha só, o app de fotos aqui, inclusive algumas fotos eu já fiz com o Result 50 Ultra e gostei bastante do resultado. Aqui também tem o gravador que você pode abrir diretamente pela tela externa. Então em muitos momentos você nem vai precisar abrir a tela interna, a tela dobrável para poder utilizar os aplicativos no Result 50 Ultra. Dependendo da situação, se você estiver no WhatsApp, vai responder alguma mensagem ou no Telegram, ou vai atender uma ligação, ou acessar o e-mail. Nessas situações você pode rapidamente fazer pela tela externa e claro, se você for ficar mais tempo, é só abrir aqui a tela do aparelho para você ter acesso ao display maior de 6,9 polegadas. E outra coisa que eu curto demais aqui no Result 50 Ultra é o seu visual. Primeiro pela sua tela externa, que trouxe aqui uma solução bem diferente, fazendo com que a tela, de certa forma, invada a região das câmeras. Isso aqui traz uma aparência icônica que já existia no Result 40 Ultra, mas com a tela maior aqui ocupando quase todo o espaço da área frontal, ele ficou ainda mais bonito. Também temos o resto do acabamento, ele vem com as bordas feitas em metal, essa versão na cor verde está muito bonita, e traz aqui a tampa traseira com acabamento em vegan leather. É um smartphone que chama muito a atenção pela sua aparência. Bom, indo aqui para a tela principal, o aparelho já vem de fábrica com Android 14 e traz a interface Hello UX, que é a nova interface da Motorola. Reparem, por exemplo, aqui na barra de notificações com o fundo transparente, que é uma novidade que apareceu na linha Razer 50, e também está aqui no Razer 50 Ultra. Também deve chegar no Razer 50, acredito que ele deva ser lançado em algum momento aqui no Brasil, mas por enquanto, somente o Razer 50 Ultra está chegando aqui no Brasil, somente esse aparelho está vindo para cá nesse momento. E olha, o aparelho está muito rápido. Ele será disponibilizado em uma única versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Então ele está muito rápido, ele está com 12 GB de RAM e usando mais 4 GB aqui do armazenamento. Como auxílio da memória RAM, você pode usar um total de até 12 GB ou pode até mesmo desligar esse recurso. Aqui também mostrando as configurações da câmera, armazenamento, ele está com 512 GB. E olha, essa interface está muito bonita, a Motorola melhorou demais aqui. A interface desse aparelho está com visual bem mais interessante. Temos aqui também esse painel lateral. Você pode ir nas configurações e adicionar novos atalhos também. Vou colocar aqui outros atalhos para a gente poder acessar. Você pode adicionar atalhos de aplicativos, ferramentas como gravação de tela, acesso ao Smart Connect, tela inicial, tirar print, ou também colocar os seus contatos. E quando você clica aqui para abrir os aplicativos, eles serão abertos no formato de tela livre, que é a janela flutuante dos smartphones da Motorola. Está aqui abrindo vários aplicativos. Ele consegue abrir até 5 aplicativos em tela livre por vez. Quando você abre o sexto, ele fecha o aplicativo mais antigo para reabrir aqui o novo app. Então olha só, estou aqui com 5 aplicativos abertos simultaneamente em janela flutuante. Você pode redimensionar, pode arrastar para o canto para poder minimizar, ou simplesmente clicar aqui no botão de menos, ele também vai minimizar da mesma forma. E está aqui, são 5 aplicativos que eu tenho aberto nesse formato de tela livre. Eu posso também acessar a multitarefa, e por aqui eu também consigo tanto acionar o app em forma livre, quanto colocar o modo de tela dividida. Clicando duas vezes no centro eu consigo inverter a ordem, também é possível redimensionar aqui a posição dos aplicativos. Também posso ter apps misturados em tela dividida, e também na janela flutuante. Então a multitarefa aqui nesse aparelho está bem legal, e com uma tela de 6,9 polegadas fica muito fácil a gente ter vários aplicativos aqui dividindo a mesma tela. E tudo isso através desse painel de controle que eu consigo acessar facilmente, por aqui eu também posso acessar todos os aplicativos instalados no aparelho. Também é possível tirar um screenshot colocando os três dedos na tela. Temos os gestos para você abrir o aplicativo de câmera, e também acionar a lanterna. O legal é que ele vai funcionar até mesmo com o aparelho fechado. Estou aqui com o aparelho, com a tela desligada, vou fazer o gesto, ele vai abrir aqui o app de câmera, e também posso acionar a lanterna. Espera aí que agora não deu certo, deixa eu fazer de novo aqui que eu apertei no botão sem querer. Está aqui, acessando a lanterna também através desse gesto. Como vocês já devem ter notado, também posso usar a câmera diretamente aqui, o conjunto de câmeras traseiras para fazer selfies, tanto para fotos quanto para vídeos. Você pode clicar aqui nesse menuzinho para você acessar o modo. Tem de foto, vídeo, tem aqui modo retrato, câmera lenta, modo espelho para você se arrumar. Se você quer dar uma olhada no cabelo, quer fazer uma maquiagem, você pode acionar aqui o modo espelho também. E aqui no modo vídeo, por exemplo, ele vai mudar para esse formato, mas você pode escolher o formato que você quer. Tem aqui um por um, que é o formato quadrado, e tem o modo 16 por 9 ou 9 por 16, você pode gravar vídeo na vertical ou na horizontal, pode usá-lo nesse formato também. E aqui você pode, inclusive, selecionar a resolução 4K ou Full HD e o frame rate, 30 ou 60 fps. O legal é que todas as câmeras do Rezo 50 Ultra gravam até 4K 60. Finalmente a Motorola colocou aqui configurações de respeito. Câmera, inclusive, parece ser um dos pontos fortes aqui desse smartphone. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então você tem aqui o modo de gravação, você pode também tirar foto, ele traz aqui o modo retrato. Eu posso ligar a tela externa, ou seja, eu estou aqui com o app de câmera aberto e tem o retorno do outro lado. Então uma pessoa que quer ser fotografada, você já pode mostrar para ela qual é o resultado da fotografia, pode fazer com que ela veja o ângulo e dessa forma possa fazer a melhor pose. Então o legal é que ele tem esse modo e também tem o modo sorriso. O modo sorriso, ele vai mostrar essa animaçãozinha sempre que alguém estiver olhando para a tela. Então quando o aparelho não está posicionado para uma pessoa, olha só, ele vai desligar a tela, mas quando ele detecta um rosto, no caso ele está detectando o rosto que está aparecendo aqui no retorno da câmera, ele vai mostrar esse sorriso. Quando você dobra o aparelho, ele também vai dividir os controles. Então aqui em cima a gente tem a tela, deixa eu colocar aqui no modo foto novamente, aqui ele vai mostrar a tela e aqui os controles, vai ficar tudo dividido quando você deixa o aparelho aqui dobrado. E quando você aciona o modo vídeo e vira ele como se fosse uma câmera, ele vai acionar esse outro modo. Então olha só, quando eu deslizo com o dedo para cima ou para baixo, eu consigo fazer um zoom aqui. Ou para a esquerda e para a direita também, ele vai fazer um zoom. É como se fosse uma filmadora mesmo. Eu consigo aumentar e diminuir o zoom fazendo esse gesto. E deslizando para cima e para baixo também consigo aumentar ou diminuir o zoom. Clicando aqui eu paro de gravar, se eu clicar novamente eu começo a gravar. E falando em câmera, tivemos aqui um grande avanço nesse aparelho. Ele traz agora dois sensores principais de 50 megapixels. O principal com abertura de 1.7 e uma lente telephoto com abertura de 2.0 e um zoom de duas vezes em relação à câmera principal. Câmera interna continua com 32 megapixels e abertura de 2.4. Só que o melhor aqui do Reson 50 Ultra é que todas as três lentes conseguem filmar em até 4K a 60 quadros por segundo. Olha que interessante. E as duas câmeras traseiras também suportam gravação em 4K a 30 quadros com HDR habilitado. Somente a câmera frontal não tem suporte ao HDR. Traz também suporte ao modo retrato para a câmera frontal e traseira. E vem com o Night Vision para as duas câmeras traseiras. Para a principal e para a telephoto, ele só não está presente para a câmera frontal. Mas quando você aciona o modo automático em situações de pouca luz, ele vai aumentar o brilho da tela para poder capturar mais luz e melhorar a qualidade de imagens nessas situações. Entre os recursos temos também captura dupla para fotos e vídeos, que vai utilizar uma câmera frontal e uma câmera traseira simultaneamente. Traz também o couro em destaque para fotos e para vídeos. Câmera lenta, time-lapse, cabine de fotos. São muitos recursos. Ele também traz o modo profissional, porém eu só consegui utilizá-lo para fotos e não para vídeos. Bom, minha única crítica aqui sobre as câmeras do Reson 50 Ultra é a ausência de uma lente ultra-wide, que acaba sendo bastante útil para você fazer fotos e vídeos de paisagens, de grupos de pessoas. E ele estava presente no Reson 40 Ultra, mas nessa geração a lente ultra-wide foi substituída pela lente telephoto. O legal da lente telephoto é que você consegue utilizar um zoom de duas vezes sem perda nenhuma ou um zoom de quatro vezes com o mínimo de perda. Ele consegue praticamente a mesma qualidade de imagem, já que temos um sensor grande aqui de 50 megapixels. No modo foto é possível chegar a um zoom máximo de até 30 vezes, enquanto que no modo vídeo é possível chegar a um zoom máximo de até 10 vezes. Mas uma coisa que eu já percebi é que as câmeras melhoraram bastante em relação ao Reson 40 Ultra, principalmente quando você precisa fazer algum zoom. E talvez até eu faça um comparativo com o Reson 40 Ultra para a gente ver na prática qual foi a evolução das câmeras aqui do Reson 50 Ultra. Mas a princípio eu gostei bastante do resultado que eu vi. Em relação à performance, o aparelho também ganhou upgrade, contando agora com o chipset Snapdragon 8S Gen 3, o mesmo que equipa o Edge 50 Ultra. Esse chipset traz oito núcleos, sendo um de altíssima performance da série Cortex-X4, mais quatro a 720 de performance e três a 520 de eficiência energética, rodando até 3 GHz. E a GPU é a Adreno 735. Aqui no Brasil ele será vendido em uma única versão, com 12 GB de RAM no padrão LPDDR 5X e 512 GB de armazenamento no padrão UFS 4.0. Então todo o hardware desse aparelho aqui é bastante potente, suficiente para rodar bem os jogos, com nível de detalhes no máximo, para rodar bem os aplicativos, o sistema. E a performance do Reson 50 Ultra aqui se mostrou bastante interessante. Ele conta ainda com suporte ao Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, vem com Bluetooth 5.4, traz NFC, áudio estéreo e sensores digitais na lateral do aparelho. A bateria tem 4.000 mAh, cresceu também em relação à geração passada, que tinha 3.800 mAh, e agora ele suporta carregadores de até 67 watts, o que vai melhorar o tempo de carga aqui desse aparelho. Além disso, ele também melhorou no carregamento sem fio, suportando até 15 watts, contra 5 watts da geração passada, e ainda traz carregamento reverso sem fio de até 5 watts. O Reson 50 Ultra traz suporte ao Smart Connect, então você pode espelhar a tela do aparelho, uma TV ou um monitor, ver a conexão sem fio, inclusive habilitando uma interface desktop, um recurso que não está presente no seu principal concorrente, o Galaxy Z Flip. E ele traz aqui o aplicativo Moto, que permite você facilmente ter acesso às personalizações, configurações de gestos aqui no aparelho, no Reson 50 Ultra. E quero destacar para vocês a pasta segura, que inclusive está com o atalho disfarçado aqui de círculo, quando você clica nela, ele vai pedir para você usar biometria ou uma senha, e está aqui, está aqui nas configurações, eu consigo colocar aplicativos ou arquivos dentro dessa pasta segura, e a única forma de acessá-lo é através de senha. Através do Moto Secure você também pode ver quais aplicativos estão acessando a sua câmera, seu microfone, sua localização, e pode fazer uma restrição desse tipo de acesso. Ele também traz aqui o Family Space, que permite você criar uma segunda área de trabalho, com acesso limitado aos aplicativos, muito bom para você deixar com crianças, por exemplo. O sensor de tais fica aqui na lateral do aparelho, vamos fazer um teste, ele está bem rápido. É um sensor que fica na lateral, em uma posição muito boa, e ele costuma ser muito rápido e bastante preciso. É quase instantâneo na hora de fazer o desbloqueio. E ele também conta com desbloqueio facial, fazendo aqui o teste para vocês poderem ver. Está aqui mais uma vez. Ele é bastante rápido também, e você inclusive pode usá-lo com o aparelho fechado. Está aqui olhando, ele já fez o desbloqueio, e aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, com suporte ao Dolby Atmos, e a qualidade é muito boa. Gostei muito aqui, minha voz está bem corpada, o som é bom, e a qualidade é superior à média, realmente muito bom. E o aparelho traz suporte à excepção de vídeos em HDR10 Plus e em Dolby Vision, inclusive esse vídeo está nesse formato. O display tem 6,9 polegadas, ganha um brilho maior agora de 3.000 nits, e o mais curioso é que você pode inclusive assistir os vídeos aqui na tela externa. Você nem precisa abrir o aparelho para conseguir assistir os vídeos do YouTube. Bom, e agora a briga vai ser muito boa, porque o Razo 50 Ultra está chegando aqui no mercado brasileiro, pelo mesmo preço do Galaxy Z Flip 6, R$ 7.999. Porém, essa versão aqui já traz 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, enquanto que o Z Flip 6 está saindo por R$ 7.999 na versão com 256 GB de armazenamento e os mesmos 12 GB de RAM. O Z Flip 6 tem um hardware mais poderoso, tem um chipset Snapdragon 8 Gen 3 e agora traz a proteção IP48. Além de trazer a proteção contra água, também traz proteção contra poeira, contra apenas a proteção contra água, proteção IPX8 aqui. Mas o Razo 50 Ultra tem suas vantagens também, como o carregador mais rápido de 67 watts, contra 25 do Galaxy Z Flip 6. E o Z Flip 6 trará 7 atualizações de Android, aqui no caso do Razo 50 Ultra a gente não sabe, mas se for seguir a linha da família Edge, deverão ser pelo menos 3 atualizações de Android, já que é o que aconteceu com toda a família Edge 50, a Motorola prometeu 3 atualizações, então esse aqui deve ser o mínimo também. Bom galera, então esse é o primeiro vídeo de impressões, eu quero trazer muito conteúdo sobre o Razo 50 Ultra, quero compará-lo com o Razo 40 Ultra, de repente também com o Galaxy Z Flip 6, então espere ver muitos vídeos aqui sobre esse aparelho no canal. E para você poder acompanhar todos esses vídeos, já sabe, é só se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos, aproveita também para deixar aquele like esperto, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!